Olá, eu sou a professora Dani Lima. Nessa aula, vamos estudar os descritores de língua portuguesa para os testes do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAE. Estudar esses descritores é importante porque contribui para aprimorar habilidades fundamentais, leitura, análise e produção de textos, que são o foco das avaliações de linguagens. Preste bastante atenção para lembrar de tudo na hora das provas. Bons estudos e vamos lá! Nós vamos falar sobre o descritor 1. Descritor 1, localizar informações explícitas em um texto. Descritor 1, localizar informações explícitas em um texto. O que é localizar? É determinar o lugar onde que ficam as informações. O que são as informações? Os dados sobre um assunto que estão explícitas. Essa palavrinha a gente tem que gravar. Explícito. O que é explícito? É o que está claro, o que está expresso, o que está manifesto, que não deixam dúvidas em um texto. Então, o descritor 1 é localizar as informações explícitas em um texto. Determinar o lugar daqueles elementos, daqueles dados que estão claros lá no texto, que não deixam dúvidas. Descritor 1, localizar informações explícitas em um texto. É encontrar aqueles elementos que estão claros no texto. Eles estão na superfície do texto. Bateu o olho e viu. Não tem que ficar procurando, não tem que ficar tentando deduzir. São aqueles elementos que estão explícitos, tão claros. Bateu o olho e viu. Para a gente entender melhor, nós vamos analisar uma questão do caderno de atividades dos descritores de de língua portuguesa do oitavo ano, do segundo semestre de 2022, elaborado pela Secretaria Municipal de Educação. Então, vamos lá. Essa atividade está na página 2 a 4. Nós vamos começar falando sobre o relatório. O relatório é um texto em que uma pessoa ou uma comissão encarregada de examinar algum assunto ou fato apresenta uma descrição e uma avaliação a esse respeito. Esse gênero é geralmente expositivo, mas alguns relatórios podem ser críticos, apresentando até argumentos e considerações particulares. A linguagem de um relatório é formal, com uso da norma culta e, dependendo do assunto relatado, termos científicos e próprios de uma área serão utilizados. Então, nós vamos ler agora um relatório que é um texto que vai trazer uma descrição, uma avaliação de uma comissão e uma linguagem mais formal, com o uso da norma culta e pode ter também alguns termos técnicos, dependendo da área do relatório. Então, vamos lá. Atividade. Qual seria a sua reação ao se deparar com o animal peçonhento, sendo que o animal peçonhento é aquele que tem glândulas e veneno? Leia o relatório a seguir, publicado pela Secretaria de Vigilância em Saúde, Ministério da Saúde, e fique por dentro de informações a respeito de acidentes com animais. Exemplos de animais peçonhentos são aranhas, escorpiões, abelhas e outros. Nós vamos ler apenas os primeiros parágrafos do relatório. Acidentes de trabalho por animais peçonhentos em trabalhadores do campo, floresta e águas Brasil 2007 a 2017. Os acidentes causados por animais peçonhentos constituem importante causa de morbimortalidade em todo o mundo, principalmente entre a população do campo, floresta e águas. Mas, apesar disso, são negligenciados como problema de saúde pública. A Organização Mundial de Saúde, em 2009, incluiu esse tipo de acidente na lista de doenças tropicais negligenciadas, estimando que possam ocorrer anualmente no planeta 1,841 milhão de casos de envenenamento, resultando em 94 mil autos. No Brasil, os acidentes por animais peçonhentos são a segunda causa de envenenamento humano, ficando atrás apenas da intoxicação por uso de medicamentos. Os acidentes por animais peçonhentos são muitas vezes acidentes de trabalho, AT, ocorridos com pessoas ocupadas em atividades econômicas relacionadas ao campo, floresta e águas, o que configura um dos grupos mais suscetíveis a este evento. As causas dos AT, ou acidentes de trabalho, podem estar associadas a fatores como diversidade zoológica e ecológica loco-regional. Vamos ler até aqui e vamos lá dar uma olhada nas informações no final do texto. Então, no final do texto, nós temos lá, Brasil, Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância da Saúde, acidente de trabalho por animais peçonhentos entre trabalhadores do campo, Florestas Águas Brasil 2007 a 2017, março de 2019 e onde está disponível. Então, a gente vê aí no final que foi o Ministério da Saúde, a Secretaria de Vigilância que publicou, está aí quem fez o texto, o título do texto, quando foi publicado e onde pode ser encontrado esse texto. Também temos algumas explicações de algumas palavras que aparecem aí no decorrer do texto. Vamos lá ver as questões sobre o texto. A primeira questão é a questão 1. A questão 1, a respeito das informações apresentadas no relatório, identifique o assunto descrito e avaliado. Então, nós vamos voltar lá no texto e olhar, porque nós estamos trabalhando aqui o descrito 1, que é localizar informações explícitas no texto. Então, nós estamos procurando aquelas informações que estão claras. Vamos ver se dá para achar isso claramente no texto? Então, quando a gente volta lá no título do texto, a gente vê assim, ó, Acidente de Trabalho por Animais Peçonhentos entre Trabalhadores do Campo, Florestas e Águas, Brasil 2007-2017. Então, está vendo que só no título, só de olhar para o título, a gente já consegue responder essa questão? O assunto do texto já está aí, pelo título a gente já consegue identificar com esse assunto. Então, a resposta para essa questão é, O relatório lido diz respeito aos acidentes causados por animais peçonhentos em trabalhadores do campo, da floresta e das águas no Brasil de 2007-2017. Então, não precisou de procurar muito. Nós estamos trabalhando esse descrito 1. O descrito 1 é de localizar aquelas informações tão explícitas no texto. Encontrar aqueles elementos que estão claros, bater o olho no texto e viu. Eles estão na superfície do texto. Vamos lá. Questão 1, letra B. A pessoa ou a comissão responsável por examinar, por descrever e por avaliar esse assunto. Então, quando a gente volta no texto lá, a gente também encontra essa informação com clareza. Também é uma informação que está na superfície do texto. Só que essa informação já está no final do texto. A gente tem lá no final, Brasil, Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. Então, os responsáveis por esse relatório são a Secretaria de Vigilância em Saúde e o Ministério da Saúde. Está vendo que a gente não precisou ficar procurando muito? Porque esse descritor vem para a gente trabalhar, para a gente estar atento àquelas informações que estão explícitas, que estão claras. Bater o olho e viu. O descritor 1 é localizar informações explícitas em um texto. O descritor 1 é localizar, determinar o lugar daquelas informações, aqueles dados sobre algum assunto que estão explícitos, que estão claros em um texto. Bater o olho e viu. A informação está lá na superfície, está piscando para você. A questão você vai achar tranquila, porque já está lá. Bater o olho e viu. Então, descritor 1 é isso. Localizar as informações explícitas em um texto. Não tem dificuldade. Vamos lá? Para você treinar essa habilidade de encontrar, bater o olho no texto e encontrar a informação que você está procurando, nós vamos agora deixar uma questão para você responder. O gráfico diz. Expectativa de vida no Brasil chega a 76,8 anos. Média é dois meses maior que a de 2019, mas não levou em conta os efeitos da pandemia. Dados referentes ao ano de 2020. E aí a gente tem os anos de 1940 até 2020 e algumas porcentagens. E aí a questão diz o seguinte. Marque a alternativa que indica corretamente a expectativa de vida de acordo com o ano. E temos aí letra A, 1960, 48. Letra B, 2018, 62,5. Letra C, 2010, 57,6. Letra D, 2020, 76,28. Então, são números que estão aí bem no texto. E nós estamos trabalhando qual descritor? O descritor 1, localizar as informações explícitas em um texto. Não precisa ficar tentando adivinhar, não. É bater o olho lá e encontrou a resposta. Responde aí nos comentários para ver se você conseguiu entender a esse descritor. Então, gravando o descritor 1, localizar informações explícitas em um texto. Nesta aula, estudamos um pouco sobre o descritor 1. Espero que esse descritor 1 tenha ficado bem explícito para você e que você perceba a importância de voltar sempre no texto para conferir as informações antes de responder as questões de qualquer prova. Porque o descritor 1 é o exercício de localizar as informações explícitas em um texto. Bater o olho e viu. São aquelas informações que estão na superfície. Pode parecer que não, mas voltar no texto para conferir é sempre ganhar tempo. Ficamos por aqui. Nos vemos na próxima aula e até mais. Olá, eu sou a professora Dani Lima. E nós vamos falar um pouco sobre os descritores de língua portuguesa para a prova Brasil. Vamos nos preparar para as questões dos testes de linguagens. Estudar os descritores de língua portuguesa contribui ainda mais para aprimorar a capacidade de leitura, interpretação de textos e de fixação de mensagem. Fique atento e nos acompanhe para lembrar de tudo na hora de fazer a prova. Bons estudos e ótima prova! O descritor que nós vamos ver agora é o descritor 8. Descritor 8, estabelecer relação de causa-consequência entre as partes e elementos do texto. Como assim? Vamos lá, vamos começar por estabelecer. O que é estabelecer? É determinar, definir, indicar, afirmar. Como assim? Definir lá nós vamos determinar a relação. O que é relação? A ligação, a associação, a conexão que existe entre a causa e a consequência. O que é causa e consequência? Vamos lá. Causa é a razão, o motivo. E a consequência é o efeito e o resultado. Então essas duas coisas, causa e consequência, elas têm relação entre elas. Então nesse descritor aí nós vamos tentar identificar a relação que existe entre causa e consequência onde? Entre as partes e os elementos do texto. Como assim? Os componentes do texto. Então nós vamos lá analisar as partes do texto e analisar a relação entre elas. Mas qual relação? A relação de causa, que é o motivo, a razão e de consequência, que é o efeito e o resultado. Descritor 8, estabelecer relação de causa-consequência entre partes e elementos do texto. O que nós vamos perguntar quando a gente encontrar um texto lá para a gente trabalhar esse descritor? Onde encontro a razão, o motivo, o efeito ou resultado no texto? Então, descritor 8, nós vamos trabalhar com essa relação de causa e consequência. Mas como assim? Para ficar mais claro, vamos trabalhar uma questão do Sadeã para a gente poder entender isso aí. A questão traz o texto, o sono do jacaré. Vamos lá ler o texto. O sono do jacaré. Dizem por aí que o jacaré tem aquela boca grande porque come demais. Tanto que o bicho foi capaz até de comer à noite. É mole. Agora, todos os bichos terão que ficar acordados. Revoltados, os animais da floresta tiveram que tomar algumas providências para resgatar a noite da barriga do jacaré e garantir a soneca. Ficaram de tocaia. E na hora certa eles... Bom, acompanhe esse livro e descubra. O que será que aconteceu? Tem que ler o livro aí para a gente poder entender. Esse texto está no site do Ciência Hoje. Então, mas o que nós vamos trabalhar aí com esse texto? O que a questão está pedindo? A questão está pedindo. De acordo com esse texto, todos os bichos terão que ficar acordados. Por quê? Lembrando que nessa questão nós estamos trabalhando... Qual descritor? O descritor 8. Que a gente vai estabelecer a relação de causa e consequência entre as partes do texto. E nós vamos procurar aí onde está o motivo, no caso. Aí a gente vai procurar o motivo e a razão. Por que nós vamos procurar o motivo e a razão? Porque a questão diz assim. De acordo com esse texto, todos os bichos terão que ficar acordados. Por quê? É como se a questão perguntasse. Qual é a causa dos bichos terem que ficar acordados? Qual é o motivo? Qual é a razão? Então, nós vamos procurar aí. A questão traz algumas alternativas. Vamos ler as alternativas. A. O jacaré comeu à noite. B. O jacaré tem boca grande. C. Os animais estão revoltados. D. Os animais ficaram de tocai. Então, nós estamos procurando o quê? O motivo, a relação de causa que está aí nos elementos do texto. Quando a gente volta lá no texto, a gente vê algumas informações. O texto começa com uma informação falando que a boca do jacaré é grande porque come demais. Então, a gente já sabe que a boca do jacaré é grande. E aí, continua falando que é tão grande que ele comeu à noite. Então, a gente tem outra informação. E depois, a gente tem uma palavrinha super importante. Fala assim, agora... Esse agora é como se dissesse assim, por esse motivo, por essa razão, por essa causa... Não é a causa que nós estamos procurando? Todos os bichos terão que ficar acordados. Então, lá na questão, está perguntando. Por que os bichos terão que ficar acordados? Porque o jacaré comeu à noite. Não é isso aí? Agora, depois que o jacaré comeu à noite, porque o jacaré comeu à noite, todos os bichos vão ficar acordados. Então, essa é a relação de causa e consequência. Os bichos vão ter que ficar acordados porque o jacaré tem boca grande? Não. O fato do jacaré ter boca grande, que é a letra B, não altera em nada. A letra C. Os animais, eles estão revoltados? Eles estão. Mas o motivo que eles estão revoltados é porque eles têm que ficar acordados. E os animais ficaram de tocar? Esse é o motivo? Não. A questão está perguntando. Eles vão ficar acordados por quê? O que causou isso, esse problema deles terem que ficar acordados? A questão do jacaré comeu à noite. Então, essa é a resposta para essa questão. Letra A. O jacaré comeu à noite. Então, vamos fixar aqui. Esse descritor 8, estabelecer relação de causa e consequência entre as partes dos elementos do texto, nós vamos trabalhar a questão de causa e consequência. O motivo e o efeito. Alguém fez alguma coisa que teve um efeito no texto, tá? Aconteceu, teve um acontecimento lá e teve um certo resultado no texto. Vamos lá para mais uma questão. Essa questão é da Sobral Ceará. Vamos lá. O texto se chama A Função da Arte. Vamos ler para a gente entender melhor. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Covadoff, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta imensidão do mar e tanto fulgou que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pedia ao pai. Me ajuda a olhar? Então, nós temos aí um texto bem bonito falando sobre a função da arte. E aí, nós estamos tentando estabelecer, procurar as questões que falam de causa e consequência. Vamos ver o que essa questão aí está pedindo. A questão diz assim. Um menino ficou tremendo, gaguejando, por quê? Então, nós temos as alternativas. Letra A. A viagem foi longa. B. As dunas eram muito altas. C. O mar era imenso e belo. D. O pai não ajudou a ver o mar. Então, quando a gente volta lá, essas alternativas, elas aparecem, algumas até aparecem aí no texto. Mas nós estamos procurando o motivo, a causa que o menino ficou lá gaguejando e tremendo. Então, a gente começa o texto falando que ele não conhecia o mar. Que o mar estava lá do outro lado. E fala assim. Ele, o autor do texto, faz como se o mar estivesse esperando também por ele. Coloca uma expectativa. Ele ilustra essa expectativa de conhecer o mar como se o mar também estivesse esperando. E aí, fala. Quando o menino e o pai, enfim. Essa palavrinha significa assim. Finalmente chegou. Quando eles finalmente chegaram, e depois de muito caminhar, vai crescendo aquela expectativa. O menino quer conhecer o mar. Está indo. Vai ficando aquela coisa assim. Aquela expectativa. Chega lá. Quando o menino chega, o que acontece? O mar estava lá na frente dos olhos do menino. E aí, qual foi a reação? Quando ele viu aquele marzão, aquele imensidão do mar, o que ele fez? Ele ficou mudo. O menino ficou perplexo. E aí, por isso que ele começou a tremer e a gaguejar. Por quê? Ele realizou um sonho que ele queria muito. Quando ele realizou o sonho de ver o mar, ele percebeu que o mar era muito maior do que ele imaginava. Então, por isso, ele ficou gaguejando e tremendo. Então, a resposta para essa questão, o menino ficou tremendo e gaguejando, por quê? O mar era imenso e belo. Ele ficou lá encantado com o mar. Então, ele não conseguia nem falar direito sem gaguejar. Entenderam aí esse descrito 8? Vai trabalhar as questões de procurar a causa, a razão das coisas e o efeito, o resultado das coisas em relação a essa causa. O descrito 8 é estabelecer relação de causa e consequência entre as partes e os elementos do texto. A gente sabe que o texto todo está ligado um com o outro, tem um sentido. Então, algumas partes vão causar um efeito em outras partes. Então, nós vamos procurar ali por quê, qual foi a causa, qual é o efeito. Então, esse descritor está fazendo a gente trabalhar essa questão. Onde eu encontro a razão, o motivo, o efeito, o resultado disso no texto. Então, toda vez que a gente se deparar com por quê, né, a questão estiver lá falando por quê, nós vamos lembrar, ah, está procurando a causa. E aí, nós vamos lembrar desse descritor, que tem algo que aconteceu lá no texto que motivou um resultado, um efeito. Tá certo? Então, agora nós ficamos por aqui. Nos vemos na próxima aula e até mais. Olá, eu sou a professora Dani Lima. Nós vamos falar um pouco sobre os descritores de língua portuguesa para a Prova Brasil. Nós vamos nos preparar para as questões dos testes de linguagens. Estudar os descritores de língua portuguesa contribui ainda mais para aprimorar a capacidade de leitura, de interpretação de textos e de fixação de mensagem. Fique atento e nos acompanhe para lembrar de tudo na hora de fazer a prova. Bons estudos e ótima prova! Nós vamos falar agora do descritor 12. Descritor 12. Descritor 12. Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto marcadas por conjunções, adverbos, etc. Descritor 12. Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto marcadas por conjunções, adverbos, etc. Então, vamos lá. Falando em conjunção, adverbos, tem gente que já fica meio preocupado. Mas vocês vão ver que é simples. Vamos lá. Estabelecer. O que é estabelecer? É determinar, indicar, demonstrar. Então, vai determinar o quê? As relações, as ligações, as associações e conexões. Então, vai estabelecer as ligações, definir as relações lá. Mas quais relações? Agora, essa palavra parece bem diferente, mas vocês vão ver como ela é bem legal. Relações lógico-discursivas. Lógico, tem a ver com o quê? Com racional. E discursivas? São a questão dos princípios da linguagem, do discurso, da linguagem. Então, nós vamos definir, tentar identificar as conexões lógico-discursivas que estão presentes nos textos e são marcadas, são determinadas, definidas por conjunções, adverbos, etc. Como assim? Agora, vamos voltar nisso aí. Descritor 12. Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, adverbos, etc. Quando a gente fala de adverbio, conjunção, parece que nós estamos falando de coisas assim, que estão bem longe da gente, fora da nossa realidade. Mas são elementos textuais que trazem informações super interessantes, que enriquecem o nosso texto. E quando a gente usa a palavra lógico, a gente está falando de racional, de raciocinar. Então, quando a gente for pensar em adverbio, em locução, em conjunção, nós vamos pensar em raciocinar. A gente lembra daquela palavra gramática, que é a parte que estuda como funciona a língua. Então, nós vamos lembrar que gramática tem a ver com raciocínio e interpretação. Nós vamos tirar da cabeça que a gente precisa decorar essas coisas. Não. A gente vai raciocinar e tentar interpretar. Por quê? Porque as palavras, elas fazem parte do texto. E o texto todo tem um sentido. E alguém raciocinou, a gente raciocina para construir o sentido do texto. Então, a gente precisa decorar. A gente precisa entender o que o texto está falando. E a partir do que a gente entende do texto, é que a gente vai conseguir identificar a função das palavras no texto. Então, parece que é difícil, mas não é. É um exercício de raciocínio. Então, quando a gente pensar nesse descritor 12, estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, adverbios, etc., nós vamos lembrar que a gramática também é raciocínio e interpretação. Eu não vou ficar preocupada em lembrar a regra. O que eu vou ficar lembrando? Nem saber a regra. Às vezes, eu vou saber. Eu vou ficar preocupada em voltar no texto e tentar entender lá no texto, tentar raciocinar e interpretar o texto. Como assim? Vamos ver na prática. Nós vamos visualizar direitinho como que nós vamos raciocinar com gramática. Nós temos um texto do menino maluquinho. No texto diz assim, Sou maluquinho, mas não sou doido de estragar meus livros. Não rabisque, não dobre, nem raze seus livros. Então, essa parte é a parte verbal. As palavras que a gente está lendo aí, tem algumas referências do FNDE. Mas nós também vamos analisar agora a outra parte, que não são as palavras, o que está além das palavras aí. Então, nós temos um menino maluquinho que está apontando para baixo aí, para o próximo texto, que é não rabisque, não dobre, nem raze seus livros. Tem um cartãozinho com um coração. Então, é uma mensagem que ele está passando para alguém. Então, nós interpretamos, nós sabemos do que se trata o texto, lemos o texto. Então, vamos ver o que é essa questão aí, como que essa questão está abordando. Conjunção, adverbio, a questão da gramática dentro desse texto. Vamos ver, a questão diz o seguinte. No trecho, sou maluquinho, mas não sou louco de estragar meus livros, a palavra destacada estabelece uma relação de A, conclusão, B, explicação, C, contradição e D, alternância. Então, a gente tem o texto todo lá que a gente leu. Só que está analisando apenas uma palavrinha, que é a palavrinha mas. Só que aí, vamos ver o contexto que essa palavrinha está empregada. Essa palavrinha está empregada aí em uma frase. Sou maluquinho, mas não sou louco de estragar meus livros. Então, vamos analisar aí. Sou maluquinho, mas não sou louco. Se a gente colocar aí, vamos raciocinar. Gramática é raciocínio. Vamos lá. Olha, se a gente colocar ali uma equação, sou maluquinho, significa dizer que eu sou louco. Não é? Porque maluco e louco não são sinônimos? Então, tem alguma coisa aí que está diferente. Porque o ideal seria dizer, eu sou maluco. Se eu estou dizendo que eu sou maluco, eu sou louco. Mas, o que a questão está dizendo? Que eu sou maluquinho, mas eu não sou louco. Então, ele está dizendo o contrário. O eu sou maluquinho, mas eu não sou louco. Então, como que vai fazer com essa questão aí do contrário? A gente vai usar essa palavrinha mas aí para ajudar a construir o sentido. Por quê? Porque quando a gente coloca o mas aí, fica tranquilo. Não fica sem sentido. Porque quando eu falo, sou maluquinho, não sou louco, fica sem sentido. Se é maluco, é louco. Mas, quando eu coloco o mas aí, esse mas, ele traz uma relação de quê? De contradição. Então, esse mas me ajuda a entender que faz sentido, sim, eu dizer que eu sou maluquinho. Que o nome dele, no caso aí, é maluquinho. Então, apesar do nome dele ser maluquinho, ele não é nem louco de estragar os livros. Então, esse mas aí, olha que interessante. A gente raciocinando, a gente entendeu que ele está trazendo o quê? Uma relação contrária, de contradição. Então, a resposta aí para essa questão é a letra C, contradição. Porque o mas, ele traz essa ideia aí do contrário, do contradição. Viu como a gente conseguiu raciocinar no texto e chegar à resposta da questão raciocinando? Nós temos sempre que lembrar que gramática é raciocínio e interpretação. A gente pode até buscar algumas regrinas, mas a gente tem que voltar no texto e ler para tentar entender o que quer dizer. Vamos treinar mais uma vez. Nós vamos ver agora uma questão do SAIRO que diz assim. Leia o texto abaixo e responda. O texto se chama, agora só falta elas voarem. Vamos lá ver o que está falando esse texto. Agora só falta elas voarem. As magrelas não são mais as mesmas. Elas continuam tendo duas rodas, pedais, guidão, selim e quadro. Mas evoluíram tanto que hoje estão a anos luz das bicicletas que animaram a infância de qualquer jovem de 20 anos. A propósito, faz exatamente 20 anos que o americano Gary Fisher promoveu a mudança radical nesse mundo das duas rodas. Nas pacíficas montanhas de Mary Count, na Califórnia, Estados Unidos, ele construiu a primeira mountain bike. Um modelo robusto de bicicleta preparado para enfrentar todo tipo de terreno. De lá para cá, elas incorporaram tantas evoluções que passaram a impulsionar os avanços dentro das fábricas de bicicletas em todo o mundo. Então, está falando que agora só falta as bicicletas voarem, as magrelas. Está falando sobre a evolução das bicicletas. E aí a questão, ela vai tratar de um termo lá, de uma expressão dentro do texto. Vamos lá ver a questão. A questão diz, nesse texto, a expressão faz exatamente 20 anos da ideia de letra A, causa, letra B, lugar, letra C, modo, letra D, tempo. Então, vamos pensar aí nessas alternativas. O que é a causa? A causa é motivo, a razão. Nós vamos achar o porquê de alguma coisa. O lugar é o local, a posição, onde está acontecendo, marca a posição dentro do texto. O modo é a maneira, a forma, como que as coisas acontecem. E o tempo é o período, momento, quando. Quando a gente volta lá, faz exatamente 20 anos. 20 anos, está falando do porquê? Está falando do local? Está falando como? Não. Está falando o quê? Sobre o momento, período, quando. Então, quando a gente está nessa expressão, a expressão faz exatamente 20 anos, ela vai dar a ideia de quê? De tempo. Então, a resposta para essa questão aí é letra D, tempo. Então, como é que a gente fez para descobrir a resposta para essa questão? Nós vamos raciocinar e interpretar. Nós vimos lá, 20 anos. 20 anos, ele dá a ideia de quê? De tempo. Está vendo que foi voltando? Eu não preciso decorar. Eu só preciso entender que a relação das coisas, se eu falasse, por exemplo, no chão. Chão seria o quê? O lugar. Então, é voltar na questão e tentar raciocinar. Descritor 12, estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, adverbios, etc. É para a gente pensar que a questão do raciocínio da gramática também é raciocínio e interpretação. Então, para as pessoas que acham que português é só decorar, que aprender a língua portuguesa é decorar, não é. É um grande desafio e é muito mais gostoso, porque a gente pode voltar no texto, interpretar o texto, tentar entender o texto, por que aquela palavrinha está lá para a gente achar a resposta da questão. Tá certo? Então, ficamos por aqui. Nos vemos na próxima aula e até mais. Olá, eu sou a professora Dani Lima e nós vamos falar um pouco sobre os descritores de língua portuguesa para a Prova Brasil. Nós vamos nos preparar para as questões dos testes de linguagens. Estudar os descritores de língua portuguesa contribui ainda mais para aprimorar a capacidade de leitura, interpretação de texto e fixação de mensagem. Fique atento e nos acompanhe para lembrar de tudo na hora de fazer a prova. Bons estudos e ótima prova! Nós vamos falar agora sobre o descritor 15. Descritor 15. Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido. Vamos por passos que nós vamos conseguir. Então, reconhecer. O que é reconhecer? É identificar, é distinguir, é diferenciar, discernir. Então, reconhecer. Quando eu bati o olho, eu consegui diferenciar lá. O que eu vou ter que diferenciar? As diferentes formas de tratar com a informação, de lidar com a informação. Por quê? Porque um texto, ele trata com a informação de um jeito. Outro texto, às vezes, trata com a mesma informação de outro jeito. Então, nós vamos ter que fazer a diferenciação entre os dois e como que eles estão tratando da informação. E nós vamos, além disso, comparar. O que é comparar? A ação de analisar o que se difere ou se assemelha de texto. Então, o que é comparar? É você ver se isso aqui é igual, isso aqui é diferente. Então, está fazendo uma comparação para ver o que tem de igual e o que tem de diferente. E o que vai comparar o quê? Os textos que tratam do mesmo tema. O que é tema? Um assunto, matéria. Em função, em razão, das condições, das situações, das circunstâncias em que esse texto foi produzido e daquelas será recebido. Então, clareando, mas ainda vamos clarear mais. Então, descritor 15. Descrito 15. Descrito 15. Descaster 32. Baixo da informação, na nossa comparação, analisando o quê que eles tem de diferente ou igual. Os textos que tratam do mesmo assunto, da mesma matéria, mas essa comparação em função de quê? Das condições, da situação, da circunstância em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido. Nós vamos nos perguntar, na verdade, o quê? Nós vamos nos perguntar em que esses textos são semelhantes ou são diferentes. Porque, apesar de muitas vezes tratar de uma mesma informação, eles tratam da informação de forma diferente. Por quê? Porque, às vezes, eles foram produzidos em contextos diferentes. Eles se destinam a pessoas diferentes. Então, às vezes, a informação é a mesma. Mas a forma de produção, a forma de lidar com aquela informação é diferente. Então, por isso que, às vezes, vai ter que reconhecer o que está de diferente, o que está de igual. Então, nós vamos, nesse descrito, nós vamos nos perguntar em que esses textos são semelhantes ou diferentes. Para ficar mais claro, vamos a uma questão da Prova Brasil. Nós temos dois textos. O primeiro, convite 1, e o segundo, convite 2. Vamos ler o texto, convite 1. Venha a festa do meu aniversário. Dia 11 de 5 de 98. Horário, 20 horas. Local, rua Vitório Massola 15. Conto com sua presença, Cristiana. Temos um texto, temos a imagem de um bolo, tudo em azul, né? Só o prato lá e as letras que estão em branco. Então, esse é o primeiro texto, convite. Vamos para o segundo texto, convite 2. Convite 2. Silvio Hortop convida para a festa de casamento da fada fofa. Data, próximo sábado, hora, 18 horas. Local, faz de conta. Traje, jeans com chapéu e luvas brancas. Perucas cheias de cachos de imaginação serão aplaudidas. Faça pipi antes de sair de casa, tá? Aí a gente tem um papel mais, parecendo um papel timbrado, todo desenhado, decorado, né? E uma letra, a letra toda em letra maiúscula, caixa alta que a gente chama, né? E aí a gente vai ver a diferença. Olha, os dois textos, qual o título dos dois? Convite. Um chama 1 e o chama 2. Então, nós estamos, qual é esse descritor mesmo? Descritor 15. Reconhecer as diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam de um mesmo tema em função das condições em que ele foi produzido e daquelas que será recebido. Nós vamos nos perguntar em que esses textos são semelhantes ou diferentes. Então, nós temos aí um texto com o mesmo título e com a mesma finalidade. Mas eles têm coisas que são diferentes e são iguais. Vamos ver o que a questão quer saber. A questão pergunta. Ao compararmos os dois convites, notamos que são diferentes por quê? Então, a gente percebe que são iguais na estrutura, são convites. Mas, olha lá, a gente percebe que quem está convidando a primeira Cristiana, venha para o meu aniversário. O outro é o casamento. E quem vai casar? A fada fofa. Então, uma fada, um casamento de uma fada pode ser realidade? E o primeiro convite 1, a gente tem um local real. No segundo, fala o quê? Vai ser aonde? Local faz de conta. Então, a letra A, ela está errada porque os dois não são do mundo real. O convite 1 é, sim, do mundo real. Mas o convite 2 não é, é da imaginação, do faz de conta. E a letra B também está errada porque os dois não são do mundo imaginário. O convite 1, ele é do mundo real. Apenas o primeiro convite pertence ao mundo real? Sim, apenas o primeiro convite. Essa é a resposta. E por que a letra D está errada? Porque fala que os dois têm as mesmas informações para os convidados. Não, são convites que têm informações completamente diferentes. O primeiro que um é de casamento, de uma fada. O outro é de um aniversário. Então, os locais, o horário, a forma de escrever é completamente diferente. Então, a gente está percebendo o quê? Que nós temos textos que estão tratando de um mesmo tema, tem uma mesma informação, que é um convite, mas eles estão lidando com essa informação de maneira diferente. Então, nós vamos, com esse descritor 15, perguntar o que esses textos têm de semelhança ou diferente? É comparar esses textos. Eles tratam da mesma informação, mas tratam de forma diferente. Então, nessa questão aí, a resposta é a letra C. Ao compararmos os dois convites, notamos que são diferentes porque apenas o primeiro convite pertence ao mundo real. Então, parece assim, um descritor bem grande, né? Reconhecer as diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema em função das condições em que ele foi produzido e daquelas que será recebido, o descritor 15, parece grande. Mas quando a gente vai fazer a atividade, você vê que não é tão complicado. Vamos treinar de novo. Olha aí, ó. Outro texto da SEPR fala assim, Temos dois textos. O primeiro texto diz, Texto 1, Manual de Etiqueta Sustentável. 50 dicas para enfrentar o aquecimento global e outros desafios da atualidade. Passa adiante esse manual. Discuta-o com os amigos, vizinhos, o pessoal do prédio. Disseminar as práticas aqui sugeridas é uma atitude sustentável. Depois de lido e discutido, recicle a revista. Ou faça origames, calço de mesa. Aproveite o embalo para ajudar uma ONG. Melhor, invente sua própria ONG e cobre a ações de seus representantes. O futuro a gente faz agora. Então é um texto do Planeta Sustentável. Agora o texto 2. Nossas ideias comprometidas com o bem comum são como sementes. Se aguardamos, nunca darão frutos. Se as distribuímos, estamos possibilitando que outros as plantem e colham os frutos de um novo mundo melhor e possível. Beatriz Dornemas. Então, a gente tem dois textos aí. Vamos ver o que a questão está querendo sobre esses dois textos. Os textos lidos tratam do mesmo assunto. Sobre o que eles falam? Então, essa questão está comparando dois textos que trazem informação. Mas o que está perguntando é a diferença? Não, está perguntando o que eles são semelhantes. Essa questão é uma questão que eu vou me perguntar. Em que esses textos são semelhantes? Então, vamos lá para as alternativas para a gente ver. Letra A. A necessidade de plantar árvores. Letra B. A valorização da conversa entre os amigos. Letra C. Os cuidados que devemos ter ao plantar e colher. E D. A importância de partilhar ideias e práticas visando o bem comum. Então, letra A. Você está falando de plantar árvore? Não. No segundo texto, faz aí uma comparação de plantar semente, como as nossas ideias, que as nossas ideias podem dar frutos. Mas não é disso que tratam os dois textos. A valorização da conversa entre os amigos, apesar de falar que a gente tem que passar adiante essas ideias, não é esse o que está falando, que os dois não estão falando isso. Os cuidados que devemos ter ao plantar e colher, novamente, não é isso que o texto está falando. Por mais que o texto 2 faça uma comparação, escolher os frutos, um novo mundo melhor, fala para a gente poder... O outro fala para reciclar. Não é sobre isso que está falando o texto. Agora, letra D. A importância de partilhar ideias e práticas visando o bem comum. É exatamente. Todos os dois textos, o que eles têm semelhança? A proposta dos dois é levar as outras pessoas a estarem influenciando os outros com ações positivas. Um está falando para disseminar as práticas que são sugeridas lá nas 50 dicas e o outro está falando que as nossas boas ideias a gente tem que espalhar, porque se a gente espalhar, outras pessoas podem crescer, podem ter frutos dessas ideias. Então, o que esses dois textos semelhantes? Qual a resposta para essa questão? A questão pergunta, os dois textos lidos tratam do mesmo assunto, sobre o que eles falam. É a letra D. A importância de partilhar ideias e práticas visando o bem comum. Então, viu o que é esse descritor 15? O descritor 15 reconhece as diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema em função das condições em que ele foi produzido e daqueles que será recebido. Esse descritor, por que ele é importante? Porque, apesar de ele ser grandão, a gente tem que entender que quando tem uma questão que tem mais de um texto, aqueles textos estão ali, não é por acaso. Eu preciso, quando tem uma questão com mais de um texto, um texto e um texto verbal, não verbal, eu preciso olhar para aqueles textos ali e entender que a questão vai me perguntar sobre o que tem de igual ou o que tem de diferente naquele texto. E eu preciso saber fazer essa comparação entre os dois. Entendeu? Então, esse descritor é isso. Nós vamos treinar sempre e entender a relação de um texto com o outro. Peraí, isso aqui, eles são diferentes nisso. Eles são iguais nisso. Então, sempre voltar lá na questão e entender se ela está pedindo o que é igual ou semelhante, voltar no texto e conferir. Entendeu? Então, espero que tenha ficado claro para você o descritor 15. Por enquanto, ficamos por aqui. Nos vemos na próxima aula e até mais. Olá, eu sou a professora Dani Lima. Nesta aula, nós vamos estudar os descritores de língua portuguesa para os testes do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB. Estudar esses descritores é importante porque contribui para aprimorar habilidades fundamentais, leitura, análise e produção de textos, que são o foco das avaliações de linguagens. Preste bastante atenção para lembrar de tudo na hora das provas. Bons estudos e vamos lá. Descritor 19. Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos e homófos sintáticos. O que é reconhecer? Reconhecer o efeito é conseguir identificar lá, diferenciar a consequência, o resultado, a transformação que houve no sentido do texto, no significado do texto, decorrente, resultante da exploração do uso dos recursos ortográficos e homófos sintáticos. Quando fala ortográfico e homófos sintáticos, o que será isso? Ortografia, a gente já sabe, que é a questão de escrever, como a gente escreve as palavras, porque precisa organizar, porque se todo mundo escrevesse as palavras de todo jeito que qualquer um quisesse, a gente não conseguiria se comunicar. Então, a ortografia, ela é importante para que haja uma padronização para que quando você escreva determinada palavra, outra pessoa reconheça aquela palavra. Então, a padronização era importante nesse sentido. Por isso que a gente precisa da ortografia para ajudar a gente a se comunicar. E o que é esse negócio de morfos sintáticos? É como que as palavras funcionam dentro dos textos sozinhas e como que elas funcionam em frases. Então, esse descritor, ele está trabalhando a questão do efeito da gramática no texto. Porque parece que eu falo gramática, eu falo, ai, gramática. Mas a gramática não é nada, não tem nada demais a não ser princípios que ajudam a gente a entender lá como que funciona uma língua. Como eu já disse, é preciso, às vezes, padronizar as coisas. Porque se for tudo sem padrão, como somos várias pessoas nos comunicando, nós não vamos conseguir nos comunicar. Então, precisa de uma regra para explicar como que funciona, para a gente poder entender, inclusive, não só para a gente saber como funciona na hora da leitura, mas na hora da escrita, ajudar a gente a substituir palavras, ajudar a gente a melhorar o sentido do texto. Então, para a gente entender melhor como que vai funcionar esse descrito aí, nós vamos analisar algumas questões do caderno de atividades dos escritores de língua portuguesa do oitavo ano, segundo semestre de 2022, elaborado pela Secretaria Municipal de Educação. Nós vamos trabalhar o texto de divulgação científica. O texto de divulgação científica tem como finalidade apresentar ao público leitor resultados de pesquisas realizadas por pessoas especializadas ou por certas instituições sobre um determinado assunto. Então, divulgação científica é divulgar o que as pessoas estão fazendo na ciência. Então, vamos lá. Leia este texto de divulgação científica que fala a respeito de uma descoberta sobre o nosso cérebro e o medo. Então, o que a ciência está falando aí sobre o nosso cérebro e o medo? É sobre isso que o texto vai tratar. Nós estamos aqui nos preparando para responder questões de prova. Então, nós temos que desenvolver as nossas habilidades com os descritores, mas nós também temos que desenvolver a habilidade de saber responder a prova corretamente e dentro do tempo. Então, por isso, a gente tem que treinar grandes quantidades de questões para a gente fixar lá os escritores e também para a gente entender como que eu vou encontrar as respostas corretas num tempo bom. Nós vamos trabalhar essas questões sempre com três dicas em mente. A primeira, dá uma olhadinha nas questões antes de ler o texto, porque isso vai ajudar a direcionar a leitura do texto, que o objetivo do nosso texto é responder as questões. Então, tem que ser uma leitura direcionada para isso. Passar o olho no texto, dar uma olhada na estrutura, saber qual é o gênero, qual é o assunto, ver se você já viu aquele texto. E, quando a gente estiver respondendo questões, nós vamos sempre procurar nas questões e no texto as palavras repetidas, porque aí a gente consegue voltar na parte do texto que a questão está tratando. Então, sempre com foco nessas três dicas aí para a gente responder corretamente as questões e dentro do tempo que a prova estabelece. Vamos lá para a questão 1. Questão 1. Qual é a descoberta científica que o texto lido faz referência? A gente volta lá no título, a gente já encontra a resposta. Olha lá. Cientistas descobrem a região do cérebro responsável por reagir ao medo. Então, a resposta para a questão 1 já está no título, que é o texto lido faz referência à descoberta da região do cérebro responsável pela reação ao medo. Questão 4. Vamos dar uma olhada na questão 4. No trecho. O estudo foi publicado na quinta-feira 25 na revista Science. Os parênteses, esses parênteses que estão aí de 25, letra A, isolam uma explicação. Letra B, destacam um comentário do autor. Letra C, marcam uma citação textual. Letra D, intercalam uma ideia. Então, vamos lá. Esse 25, qual é a função dele? A função dele é explicar de acordo com a letra A. Por quê? Ela está isolando a explicação. Que explicação é essa? Que a quinta-feira, que data que foi essa quinta-feira? Foi 25. Então, por isso que colocou entre parênteses e o 25, por causa que é uma explicação. Ele está isolando uma explicação sobre qual dia que era quinta-feira. Esse 25, ele não é um comentário. Por isso que a letra B está incorreta. Ele também não é uma citação. Alguém que falou, falando de outra pessoa, falou trazendo palavras de outra pessoa no texto. Não é uma citação. E também não intercala uma ideia. Coloca uma... não está dizendo que tem uma ideia ali solta ali, não. Ele é, na verdade, uma explicação. Então, a resposta à questão 4 é a letra A. Está isolando uma explicação que é que a quinta-feira era dia 25. Questão 5. Em... As duas experiências mostraram que o estímulo provocava respostas em diversas regiões do cérebro. Ao utilizar o verbo destacado no pretérito, o autor evidencia uma ação. Letra A, interrompida no passado. Letra B, que se repetiu no passado. Letra C, concluída no passado. E letra D, anterior à outra ação no passado. Então, nós estamos falando do verbo provocava, está no passado. A gente já sabe que ele está no passado. Mas a questão, ela quer saber se foi interrompida, se repete, se concluiu. Quando a gente volta lá no texto, está dizendo assim, as duas experiências mostraram que o estímulo provocava respostas em diversas regiões do cérebro e que todas indicavam que a região das amígdalas é a responsável pelo medo. Alternativa A, diz que essa ação provocava, ela foi interrompida no passado. A gente acabou de ler o texto. A gente vê a questão, não tem ideia de interrupção. É uma coisa que provocava, eles fizeram uma experiência com o estímulo e esse estímulo provocava, não tem uma interrupção. Então, a letra A não está correta. Vamos saltar a letra B. Vamos para a letra C. A letra C, concluída no passado. Quando fala provocava, era uma coisa que já tinha concluído, que acabou, não. Era uma coisa que dá uma ideia de repetição. Então, a letra C também não está correta. E a letra D, é anterior à outra passada? Não. Não tem relação com outra ação. Então, a resposta para a questão 5 é a letra B, por isso nós deixamos ela por útil, obviamente. Essa ação aí, provocava, ela se repetia. porque as experiências mostravam que os estímulos sempre estavam provocando respostas em diversas regiões do cérebro. Então, repete, é uma ação que se repete. Então, a letra B é a resposta aí da questão 5. Então, vamos ao desafio agora à sua vez. Questão 6. O verbo destacado, o fragmento, pesquisadores da Academia de Ciências Chinesa descobriram qual região do cérebro é responsável pela reação ao medo expressa. Letra A, um fato habitual. Letra B, um fato histórico. Letra C, um processo contínuo. Ou letra D, um processo permanente. Então, trabalhando aí com o verbo ser, no caso, com a conjugação, ele está conjugado como é. Então, você vai analisar aí essa questão desse verbo aí. o cérebro é responsável pela reação ao medo. O verbo aí, ele está ligado ao cérebro, a região do cérebro que é responsável pela reação do medo. O que você acha que vai ser um fato, um processo, é histórico, é permanente? Qual é a resposta que você acha a essa questão? Deixe a sua resposta nos comentários para ver se você entendeu aí o descritor 19 ou se você ficou com dúvida nele. Esse descritor 19, ele é importante para a gente pensar nisso, no efeito da gramática no texto. Então, sempre voltar e falar assim, qual é o efeito? Por que que dá uma mudada? Como que isso altera o sentido do texto? Entendido? Então, agora, ficamos por aqui. Nos vemos na próxima aula e até mais! Tchau! 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 Tchau!